Sessão Guiúde anti-estresse. Esta sessão Guiúde anti-estresse vai ajudar você a eliminar estresse, tensão e vai ajudá-lo a se sentir profundamente relaxado. A sessão Guiúde anti-estresse é altamente eficaz e uma maneira rápida de reduzir o estresse e a ansiedade. Ela cria a paz, a calma e ajuda você a se manter sempre calmo. A música especial ajuda seu corpo e sua mente a relaxar profundamente, para que você possa extrair o máximo desta sessão. Ela interrompe o estresse e a ansiedade, criando paz e calma. Para esta sessão Guiúde, procure um ambiente ventilado. O ar fresco ajuda sua mente a ficar calma e tranquila. Encontre um lugar agradável, confortável e silencioso, onde você possa relaxar sem ser incomodado. E que seja adequado para adormecer. Se desejar, acenda um incenso agradável para você. Vista-se com roupas confortáveis. Desligue seu celular e certifique-se de que nada nem ninguém o incomode durante esta sessão. Agora, deite-se confortavelmente. Estique seus braços ao longo do corpo e relaxe. Inspire profundamente e expire profundamente. Feche os olhos. A sessão Guiúde começou. Inspire profundamente e permita que, na expiração, seu corpo comece a se relaxar. Com cada expiração, seu corpo se relaxa mais e mais. Com cada expiração, sua mente se relaxa mais e mais. Com cada expiração, suas emoções ficam mais e mais calmas e tranquilas. Você ouve os sons agradáveis da música e a minha voz. Sinta como uma onda de energia suave e quente começa a tocar a planta dos seus pés. Seus pés começam a se relaxar. Seus pés começam a se relaxar. A onda suave e quente de energia agora começa a subir pelas suas pernas e elas ficam relaxadas. Seus pés e pernas ficam relaxadas. Seus pés e pernas ficam pesados e totalmente relaxados. A onda suave e quente de energia continua subindo pelas suas coxas, pelos seus quadris. Agora, toda a sua perna está completamente relaxada. A onda de energia suave e quente agora atinge o seu abdômen. Todos os órgãos do seu abdômen se relaxam. A onda suave e quente de energia avança e atinge as suas costas. Todos os músculos das suas costas começam a se relaxar, fibra por fibra. A onda de relaxamento suave e quente continua subindo e atinge agora o seu peito. Seu peito começa a se relaxar. Os batimentos cardíacos desaceleram. A respiração se acalma. Com mais uma inspiração, a onda de relaxamento suave e quente alcança os seus ombros. Os músculos dos seus ombros e articulações começam a se relaxar. A onda suave e quente de energia continua pelos seus braços, que ficam completamente relaxados. Suas mãos começam a se relaxar. Cada dedo da mão fica suavemente relaxado. A onda de energia suave e quente sobe pelo seu pescoço. Os músculos do seu pescoço se relaxam. Inspirando, a onda suave e quente de energia atinge a sua cabeça. Todo o seu couro cabeludo se relaxa. Sua testa se relaxa. Suas sobrancelhas se relaxam. Suas pálpebras se relaxam. Suas pálpebras se relaxam. Os músculos dos seus olhos se relaxam. Sua mandíbula se relaxa. E todos os músculos do seu rosto se relaxam. E agora, todo o seu corpo encontra-se completamente relaxado. Seus olhos estão fechados. Você escuta os sons agradáveis da música e a minha voz. A música traz à sua mente calma e relaxamento. Inspire profundamente. E na expiração, deixe que toda a tensão que ainda resta no seu corpo saia completamente de você. Inspire profundamente. E na expiração, toda a tensão sai de você. Sai dos seus pensamentos. Sai das suas emoções. E agora, totalmente relaxado e em paz. Seu subconsciente está aberto para afirmações positivas. Que ajudarão a evitar qualquer estresse em qualquer situação. Você ficará sempre calmo e positivo. Com cada inspiração, A tranquilidade penetra em você. Com cada expiração, toda a tensão vai embora. Você cria uma energia calorosa e receptiva ao seu redor. Que envolve qualquer pessoa que esteja por perto. Você entende que todos os problemas têm soluções. E você encontra soluções rapidamente. Todos os seus erros somente ajudam você a aprender e crescer. E você se torna um exemplo verdadeiro para todas as pessoas que te respeitam e amam por isso. Você escuta a minha voz e os sons da música que te acalmam e trazem tranquilidade. Todos os sons surgem do silêncio. Todos os sons surgem do silêncio. E o silêncio é um espaço eterno. E agora você começa a confiar em todo o universo. Você aceita todas as situações que o universo traz a você. Você observa e aceita todas as situações com calma e positivismo. Porque sabe que elas te farão mais poderoso, sábio e único. Você observa toda a sua vida como se fosse uma encenação. Onde o personagem principal é você. E este personagem vive uma vida muito interessante. Com emoções e pensamentos positivos. Faz tudo com alegria e amor às pessoas. Com cada inspiração você se acalma mais e mais. Com cada inspiração toda a tensão vai embora. Você cria uma energia calorosa e receptiva ao seu redor. Que envolve qualquer pessoa que esteja por perto. Seu corpo está relaxado. Sua mente e emoções estão calmas e tranquilas. Nada do mundo externo atrapalha você. Seu corpo, sua mente ou seus pensamentos. Você tem total controle do seu corpo. Você tem total controle do seu corpo. Você tem total controle de sua mente. Você controla suas emoções totalmente. Você nunca mais permitirá que emoções negativas, sentimentos negativos tirem sua energia. Em vez disso, você foca em tudo de bom que existe na sua vida. Você pensa sobre isso. Você sente isso. E assim, você envia vibrações positivas para o mundo. Você se sente agradecido por todas as coisas maravilhosas que serão atraídas para a sua vida. Agora, por alguns minutos. Seu corpo, sua mente e suas emoções vão assimilar novas qualidades positivas. Seu corpo, sua mente e suas emoções são atraídas para a sua vida. Seu corpo, sua mente e suas emoções são atraídas para a sua vida. Você está mais saudável, mais calmo e mais relaxado. Agora, quando eu contar até três, você abrirá seus olhos e despertará da sessão Guild. Um, você está bem-humorado. Seu sistema imunológico está mais forte. Você se sente muito bem disposto. Dois, sua consciência está alerta. Sua atenção está focada. Você se sente totalmente relaxado, alegre e feliz. Este estado se mantém por todo o dia. Três, abra seus olhos. Sinta seu corpo. Sinta sua respiração. Faça os movimentos que o seu corpo deseja fazer agora. Estique-se. Espregui-se. Parabéns. A partir deste momento, você será uma pessoa diferente. Tenha sucesso em todas as áreas da sua vida. Boa sorte.